Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira 6x. Nesse vídeo iremos falar sobre o mercado pago, tá bom? Irei te mostrar três formas de sacar o limite do seu cartão de crédito utilizando a sua conta do mercado pago, tá bom galera? Então se você gostar do assunto, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Lembrando que toda terça, quinta e também aos domingos, a partir das 19h, temos novidades aqui no canal. Então, sem mais enrolação, roda a vinheta! Bom galera, como eu falei para vocês no início desse vídeo, irei te mostrar três formas de sacar o limite do seu cartão de crédito, tá bom? E lembrando que no final do vídeo, vou deixar qual é a menor taxa para você estar utilizando e fazendo esse benefício aí, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito, tá bom? Lembrando que para as três simulações que nós iremos fazer, iremos utilizar R$100. Bom galera, nossa primeira simulação será feita com a nossa maquininha D50 do mercado pago, tá bom? E iremos simular em até 12 vezes, para vermos depois o comparativo de taxas referente ao PIX e também ao QR Code, né? Que são os três tipos de simulação que nós iremos fazer. Primeiramente, iremos fazer a simulação com a nossa maquininha do mercado pago, em seguida iremos fazer a simulação com o nosso cartão, via PIX, e depois uma simulação entre quantas mercado pago, utilizando o QR Code, né? Então, se está gostando desse vídeo, já deixa abaixo aí seu like, tá galera? E compartilha esse vídeo com quem precisa. Bom pessoal, nesse primeiro passo nós iremos utilizar a nossa maquininha do mercado pago, né? Nossa mídia aqui utilizada no canal, para fazer nossos testes aqui dos vídeos referentes ao mercado pago, tá bom? E depois que você conectar o Bluetooth aí da sua máquina, do seu smartphone, você vai vir na opção cobrar com ponte. Como eu falei no início do vídeo, essas três simulações serão feitas com R$100,00. E agora eu vou adicionar aqui os R$100,00. Em seguida eu vou vir na opção continuar. O próximo passo eu vou estar selecionando a opção cartão de crédito. E é o que vocês podem ver, pessoal. Para utilizar a nossa maquininha, nenhuma vez vocês podem ver que ficou R$100,00, né? Vai ter a taxa da maquininha, que é de R$4,99. Em duas vezes vai ficar R$106,76. Em quatro vezes vai ficar R$110,23. Em seis vezes vai ficar R$113,58. Já em dez vezes vai ficar R$120,07. E em doze vezes R$123,75, tá bom? Essa é a simulação da nossa maquininha do Mercado Pago. Bom, galera. Na nossa próxima simulação nós iremos fazer o seguinte. Iremos fazer uma transferência via Pix, utilizando o nosso cartão de crédito do Mercado Pago, tá bom? Irei fazer a mesma simulação em número de parcela. E no final do vídeo irei deixar o print das telas para você ver qual compensa mais, tá bom? Bom, galera. Para esse passo você vai clicar aqui na opção transferir, na segunda opção. Em seguida você vai selecionar um contato também que seja conta do Mercado Pago, tá bom? Como eu falei, essa transferência é feita entre contas Mercado Pago, ok? Já localizei aqui minha conta. Vou dar um clique. Em seguida nós iremos colocar os R$100. O mesmo valor que nós iremos utilizar em cada transação. Em seguida você vê na opção continuar. E aqui pessoal já está selecionado o cartão Mercado Pago. E vocês podem ver que em uma vez fica R$104,99, ok? E aqui você pode clicar para ver as parcelas, pessoal. Em uma vez vai ficar R$104,99. Em duas vezes vai ficar R$112,09. Já em quatro vezes vai ficar R$115,73. Em seis vezes vai ficar R$119,25. Você colocando em dez vezes vai ficar R$126,06. E em doze vezes R$129,93. E agora irei te mostrar a terceira forma de sacar o limite do seu cartão de crédito do Mercado Pago. Agora pessoal vamos fazer via QR Code, tá? Entre contas Mercado Pago. Mas antes, deixa aqui abaixo o seu like nesse vídeo. Se inscreva em nosso canal. E comente aqui no final do vídeo. Qual dessas três formas você achou a melhor, tá bom? Para isso você vai utilizar duas contas Mercado Pago, ok? Uma você vai criar um QR Code. E em seguida você vai fazer o scanner, né? E ver quais são as taxas cobradas em cada parcelamento. Vou compartilhar também com vocês essa tela. Bom pessoal, logo após você gerar o código aí QR, né? Com R$100,00. Você vai pegar o outro aparelho e fazer o scanner, tá? Você vê na opção Contas e Serviços. Em seguida você vê na opção Pagar Nova Conta. E na próxima tela você vai selecionar a opção Pagar com Código QR PIX. É muito rápido, tá pessoal? Para fazer a leitura do QR Code. Em seguida vocês podem ver que está disponível na tela o cartão do Mercado Pago. E aí você vai selecionar em quantas vezes você quer fazer essa transação, tá bom? Então, em uma vez vai ficar apenas R$100,00. Se você colocar em duas vezes vai ficar R$106,76. Em quatro vezes vai ficar R$110,23. Em seis vezes vai ficar R$113,58. E agora pulando para dez vezes vai ficar R$120,07. E em doze vezes você vai pagar R$123,75. Bom galera, essas foram as três formas de estar sacando o limite do seu cartão de crédito do Mercado Pago. A primeira como eu mostrei foi utilizando a maquininha do Mercado Pago. A segunda forma foi através do seu cartão, né? Fazendo transferências entre conta Mercado Pago via Pix. E a outra forma foi pagamento através do QR Code entre contas Mercado Pago, tá bom? Bom galera, agora na tela eu vou deixar para vocês as três tabelinhas mostrando os comparativos de taxa. Qual foi a melhor taxa simulada com R$100,00, né? Em primeiro lugar tem a taxa da maquininha, né? Que em doze vezes os R$100,00 ficou R$123,75. Na sequência tem a tabelinha do cartão via Pix, né? Utilizado entre contas Mercado Pago, que ficou R$129,93. Os mesmos R$100,00 parcelado em doze vezes. E na terceira tabelinha, né? Fazendo pagamento com o cartão via QR Code entre contas Mercado Pago. Os mesmos R$100,00 parcelado em doze vezes. Ficou R$123,75. A transação que mais compensou foi através da maquininha do cartão, né? Que você vai pagar R$123,75, né? Dividindo em doze vezes os R$100,00. E também via QR Code, né? Entre contas Mercado Pago utilizando o cartão. Você vai pagar R$123,75, né? Ficou a mesma taxa aí da maquininha. Porém, já a transação via Pix, né? Entre contas Mercado Pago, já ficou um valor de R$129,93. E aí pessoal, gostou do vídeo? Comentem aqui abaixo o que vocês acharam, né? Se gostou, deixe muito like nesse vídeo. E compartilhe com aqueles que tem conta Mercado Pago. E no próximo vídeo, irei fazer uma simulação entre a taxa do Mercado Crédito. E também do cartão Mercado Pago na maquininha, tá bom? Então fique ligado, se inscreva aqui no canal. E ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Lembrando mais uma vez que toda terça, quinta e domingo, a partir das 19 horas, temos novidades aqui no canal. Vou deixar também na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado, o link do nosso grupo de WhatsApp, né? Lá tem muitas pessoas tirando suas dúvidas e ajudando quem está necessitando de informação, tá bom galera? Tá muito top, então quando acabar esse vídeo, já corre lá no link e entre no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Vou ficando por aqui com esse vídeo. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!